Na Boca do Crime! Uma madrugada de pânico para os moradores da rua. Na Boca do Crime! Acorda, Deus vem, que é por aí! Policial variado, policial variado! Salve, salve, confraria! Hoje estamos para mais um Na Boca do Crime. Na Boca do Crime, o seu programa de crimes, crimes virtuais, crimes da rua, crimes do cotidiano. Hoje um programa bastante incomum, mas que, dado as devidas circunstâncias, se tornou necessário. Hoje o Na Boca do Crime vem com uma questão burocrática, mas que também envolve história e que realmente está em voga neste momento e se tornou necessário ser comentado. Hoje o Na Boca do Crime traz o assunto crimes de guerra. Os crimes de guerra são crimes que chocam a humanidade e que, cada vez mais agora, nesse atual contexto, vão aparecer para vocês. Então, eu estou fazendo esse programa para vocês que fique como um esclarecimento do que são os crimes de guerra. Quem vem me ajudar nessa missão e vem esclarecer esse assunto para todos os ouvintes e para mim também é o nosso amigo Homem das Cavernas. Fala, Homem das Cavernas. Fala, Hernani. Beleza, ouvintes do Nova Vertente. Eu só queria dizer que eu já fui chamado de vários nomes de machista, de um monte de coisa, mas, tipo assim, dadas as circunstâncias, é necessário, foi um dos chegamentos mais inteligentes que eu já ouvi, cara. Ou seja, o Filipão não pôde vir e aí você pediu para eu tapar buraco, né, com o seu filho da mãe. Na verdade, não. Eu e o Filipe estamos revezando. Um programa é ele e o outro é eu. Mas a sua questão foi boa, é bom para explicar para os ouvintes. A gente está revezando um pouco, ouvintes, porque o trampo é muito puxado e aí eu estou revezando o trampo com ele. Aí uma semana ele vai comandar, a outra eu vou. Mas para fazer a leitura do livro do Paulo Pavese, aí nós dois vamos se juntar. Aí nós vamos juntar os nossos poderes. O Homem das Cavernas, antes de tudo, eu vou deixar o seu link na descrição. Eu quero, por favor, pedir para que você faça o seu jabá e que também, para vocês ouvintes que gostam desse assunto de serial killers e crimes que chocaram, tem uma série no NVP Cultural sobre o assunto de serial killers junto com o Roninho Errante. Eu queria, por favor, antes da gente entrar no assunto, que você primeiro faça o seu jabá e depois eu quero que você me conte de onde que veio a ideia de criar essa série. Aonde que foi o estalo que você decidiu fazer isso? Bom, vamos lá. O meu canal é o Homem das Cavernas, é um canal de pate-papo. O meu canal, ele surgiu porque eu, depois que eu me casei, eu tinha uma necessidade de me encontrar com os meus amigos para beber, para conversar, papo de homem. Mas não é que você casou, você morreu para os amigos, mas é porque pessoas sãs, pessoas que são, no mínimo, responsáveis, sabem que uma vida de casado não pode ser igual à vida de solteiro. E aí, ao ver canais como o do seu Hernani, do Yotão, eu percebi que era uma boa eu ter um espaço para que eu pudesse conversar com os caras, a gente fazer tipo como se fosse um futebol de domingo. O maior exemplo que eu dou para o Homem das Cavernas é o meu futebol de domingo com os caras. A gente chega, a gente zoa, a gente troca umas ideias até um pouco... Eu sou brandy pra caralho, mas o pessoal que vem nas minhas lives, geralmente troca umas ideias bem legais também. Verdade. E aí, é sobre isso mesmo, que é o canal, se você gosta... O último programa que a gente fez, na verdade, foi maravilhoso, mas é bem casta baixa, tá? É só zoeira, a gente zoe da Bahia. É um programa que a gente estreou agora, chamado Estado Crítico, que é zoando todos os 26 estados do BR. Nós vamos passar por todos os estereótipos, zoeiras e vamos zoar tudo o que for. Claro, eu botei um disclaimer bem grande no começo, que a gente não está incitando a xenofobia. Nós estamos apenas brincando com os estereótipos. E é claro, quando chegar na minha vez, que eu sou de Natal, no Rio Grande do Norte, o nego vai pegar pesado comigo também, cara. E eu vou adorar, porque eu gosto dessa brincadeira. Eu acho que a pessoa que não sabe brincar consigo mesmo, ela é um pouco triste. E sobre o programa que eu tenho com o Roninho no Nova Vertente, a ideia foi a seguinte, cara. Eu tenho um programa bastante polêmico lá no meu canal, porque é o seguinte, teve um ouvinte que chegou pra mim, salve aí o Mr. Gore, que é o ouvinte que me mandou um e-mail falando que queria gravar comigo, porque ele gostava do meu canal. E aí ele falou que tinha umas histórias bem pesadas, mas ele falou assim, olha, se você é um cara que gosta de falar de tudo sem papas na língua, você realmente ia gravar comigo? Eu falei, beleza. E aí a gente falou de Gore e falamos de um monte de coisa pesada, um programa bem pesado. Eu coloquei até um disclaimer bem grande. Só que dali, um ouvinte, ele chegou pra mim e falou assim, cara, vocês alguma vez já se identificaram com algum serial killer? Eu digo, na forma de você avaliar, por exemplo, o passado, a pisquê, a forma como ele manipula. E aí eu pensei, caraca, não, mas eu acho até interessante você analisar o modus operandi, a pisquê, a infância dos assassinos. E aí eu tive essa ideia e joguei lá no grupo do Homem das Cavernas. Aí, cara, vamos fazer um podcast pra falar sobre serial killers? E aí o Rony Hunt topou prontamente e beleza. A gente então teve essa ideia e a gente tocou esse barco. e graças a Deus o Rony aí prontamente me deu essa oportunidade no Nova Vertente. E ao invés de eu desgraçar esse conteúdo colocando no meu canal que tem pouca visibilidade, coloquei no Nova Vertente. Que aí sim, realmente, o programa ficou bom. Porque a gente teve, digamos assim, aquele empurrão de fazer uma coisa de qualidade. Porque se fosse o nome das cavernas, eu ia fazendo, foda-se. Foi bom que agora você está ganhando visibilidade, tudo. Vocês merecem, realmente muito bom. E vem muita coisa boa por aí, né? Pelo que eu estava vendo. Inclusive, daqui a pouco vocês vão começar a mexer também com serial killer brasileiro. Também vai ter coisas interessantes. O povo já pediu lá pra você um monte de brasileiro aí. Inclusive, o pessoal... Vivi me pedindo aqui, a turma lá que usou corpo de seres humanos pra fazer coxinha. Essa missão aí já fica pra vocês. Por favor, já resolve esse BO aí pra mim. Mas que vagabundo. Vai tirar o sistema da boca do clima e vai passar pra gente. Vou passar o trampo. Caralho, velho. Bom, então, bacana isso aí. Vamos seguir com o projeto. Está sendo um sucesso. Show de bola. O Homem das Cavernas. Tema de hoje. Tema pesado. Questão de crime de guerra. Agora esse assunto vai ficar muito em alta. Então, a gente já vai... Calma. A gente já vai chegar na questão atual. Antes de tudo, a questão dos crimes de guerra foi acertado que haveriam certas atitudes que não seriam toleradas numa guerra. Inclusive, sempre foi entendido que atacar médico, ambulância e centro de pessoas feridas é considerado um dos crimes mais bárbaros de guerra. Inclusive, dizem, supostamente, que eu já até quero saber sua opinião, que esse tipo de ato causa represália da própria ONU e tal. Eu não sei se isso é bem verdade. Por quê? Será que se for um país poderoso, será que a ONU vai ter coragem de fazer uma represália? Eu não sei. Eu quero saber sua opinião sobre isso. Hoje você vai realmente dar uma aula pra mim e pros ouvintes. Essa é a questão que eu queria saber, mas qual é a definição de crimes de guerra? Vamos lá. Fala aí e eu queria saber sua opinião se você acha que a ONU tem coragem de gerar uma represália contra um país poderoso. Bom, vamos lá então. Pro ouvinte que ainda não sabe, os crimes de guerra são, digamos, as leis que fazem a guerra um pouco mais estancável, por assim dizer. Porque não é só bagunça, os caras chegam lá, matam geral e aí, foda-se, acabou. Não, não, tem várias... Na verdade, o primeiro, digamos assim, estatuto, as coisas que foram colocadas como leis de crimes de guerra, foi na primeira convenção de Genebra, em 1864. Acontece que essa convenção, ela definiu os direitos civis e nela foi criada a Cruz Vermelha, né? Inclusive, a Cruz Vermelha, uma curiosidade, caso vocês não saibam, tem aquela Cruz Vermelha justamente porque ela lembra a bandeira da Suíça. Então, a Cruz Vermelha não era mais errada do que uma série de leis que faziam com que os prisioneiros de guerra fossem vistos como uma coisa mais humana, né? Que não fossem apenas presos, torturados, estuprados. Então, toda essa humanidade foi colocada quando se criou essa primeira convenção de Genebra. O direito internacional humanitário protege pessoas no mundo inteiro ao limitar o sofrimento causado pela guerra. As convenções de Genebra, de 1949, admitidas por países de todo o mundo, estabelecem distinções claras entre aqueles que estão lutando e aqueles que não estão, como os feridos, os civis e os prisioneiros de guerra. Elas continuam abordando os desafios que as pessoas e as sociedades enfrentam como resultado da guerra moderna. A primeira convenção protege os soldados doentes e feridos. Ela garante tratamento humano, assistência médica e proteção contra a violência, inclusive contra assassinato e tortura. Ela garante o recolhimento dos doentes, feridos e mortos e também protege os funcionários e as instalações médicas. Esta convenção reconhece a Cruz Vermelha e o Crescente Vermelho como sinais visíveis de proteção. A segunda convenção adapta a primeira às forças armadas no mar, feridos, doentes e náufragos. A terceira convenção protege os prisioneiros de guerra. Eles devem ser tratados humanamente e nunca devem ser assassinados nem torturados. Eles não devem ser submetidos à violência sexual. As mulheres e outros prisioneiros de guerra que enfrentam riscos particulares têm proteções específicas. Os prisioneiros de guerra devem receber alimentação, água, roupas, abrigo e cuidados médicos adequados. Devem poder escrever para casa, serem visitados pelo CICV e devem ser liberados imediatamente depois do fim das hostilidades ativas. A quarta convenção protege os civis, particularmente aqueles que estão nas mãos de um adversário. Os civis protegidos devem ser tratados com humanidade. Atos como assassinato ou tortura nunca são permitidos. Eles não devem ser submetidos à violência sexual. Grupos que enfrentam riscos particulares, como mulheres e crianças, são especificamente protegidos. Uma força de ocupação deve garantir alimentos e provisões médicas para a população. Então, tortura de prisioneiro passou a ser crime. Os prisioneiros não podiam passar fome. Eles tinham que ter condições tanto de comida, higiene. Atacar civis também era uma coisa que foi proibida. Ou seja, você não podia chegar em uma cidade e matar pessoas que não estivessem no campo de batalha. Você teria que apenas estar no campo de batalha para poder a guerra continuar. Estuprar, torturar, escravizar, por exemplo, pegar prisioneiros de guerra. Que era uma coisa que era muito feita lá na Idade Média. Que os prisioneiros de guerra eram os escravos. Não se pôde fazer mais a partir de 1864. Exterminar um povo inteiro. Ou seja, se você pegar uma nação e dizimar ela da história do planeta, ela não vai existir mais. Você também vai estar cometendo um crime de guerra. Usar armas químicas. Por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, os alemães usaram bastante gases nas trincheiras. Porque a Primeira Guerra Mundial era a famosa Guerra de Trincheiras. Porque não existiam ainda aviões. Na verdade existia, mas não era tão utilizado ainda como na Segunda Guerra Mundial. Então, era uma guerra mais de trincheiras. Ou seja, os caras estavam lá na trincheira, atiravam e voltavam para a cobertura. E aí os alemães se aproveitavam disso e jogavam gases. Que aí dizimava todo mundo que estava lá dentro. Então, qual é a minha opinião? Que eu acho que a retaliação... Na verdade, o julgamento dos crimes é muito mais visto em quem perde a guerra. Quem ganha a guerra, você não vê praticamente sendo julgado por nenhum crime. É o que aconteceu bastante na Alemanha. Por a Alemanha ter perdido a guerra, foi amplamente destroçada e julgada por diversos crimes. Não estou defendendo, não estou entrando nesse mérito. Apenas estou dizendo que o que a gente mais vê é que o lado que perde é que realmente é julgado. Ou seja, quem ganha a guerra, não importa o que fez para ganhar, muito provavelmente não vai ter o julgamento tão grande. E a ONU, cara, na verdade, a ONU, a OTAN e todos esses órgãos aí que realmente dizem que estão procurando o bem-estar da humanidade em período de guerra. Na verdade, eu acho que é tudo... Essa é a minha opinião, não estou falando que isso é um fato. Mas que tudo isso é uma jogada mais interna. Que certos países sempre vão receber mais apoio do que outros. Não importa as atrocidades que eles façam. Homem das cavernas, uma das regras que tem é que não pode haver tortura. Não pode utilizar crianças como soldados. E é entendido que... Vamos supor assim, se você atacar um embaixador, quando começa uma guerra, eles fazem aquelas tendas com ajuda humanitária e tudo aquilo, não pode ser atacado. A pergunta que eu faço para você, que eu acho que é dúvida dos ouvintes, você está numa guerra, vai voar míssel para tudo que é lugar. Como que um país vai... Eu não estou passando pano, tá? Mas eu estou te fazendo uma pergunta sincera. De um ignorante. Como é que um país vai garantir que um míssel não vai cair ali, cara? É impossível numa guerra realmente em nível mundial, você proteger todo mundo, cara. Isso aí é baboseira. Os caras falaram assim, ah, não vamos bombardear ali porque tem civil. Cara, os maiores exemplos são as bombas atômicas do Japão, cara. Foram coisas assim, bem filhas da puta dos Estados Unidos. E você não vê hoje os Estados Unidos pagando historicamente, tão ferradamente assim, por esses ataques. E inclusive o Japão ainda continua sendo bastante, digamos assim, cadela dos Estados Unidos. Até hoje eles pagam um pau pra caramba dos Estados Unidos. E eu acho que não tem como você proteger. Até porque em uma guerra mundial, está todo mundo em guerra. Então, pra alguém realmente intervir numa guerra, teria que todos os países, assim, a maioria dos países, pelo menos, entrar em um consenso pra parar com essa guerra. E se isso não acontece, a gente vê, na verdade, que todo mundo vai acatar apenas o lado que está ganhando. Eu acho que é o que aconteceu na Segunda Guerra. Porque os Estados Unidos, na verdade, os Estados Unidos, eu digo isso de passagem, eu acredito que os Estados Unidos foi um pouco filha da puta. Porque ele entrou meio que no finalzinho da guerra. Meio que pra cantar a vitória. Enquanto passou anos e anos vendendo armamento e vendendo uniforme pra guerra. No finalzinho é que ele entrou com o exército praticamente intacto pra poder mostrar a vitória aí. E, enfim, eu acho que não tem, digamos assim, o que você vê é que não existe um propósito realmente efetivo pra se manter uma paz. Porque se realmente tivesse um órgão poderoso que falasse assim, não, o mundo tem que viver em paz, acabou a guerra. Então deveria haver uma comunidade, uma comunidade não, digamos uma organização, um exército mundial, assim, de todos os países, gigantesco, pra poder impedir qualquer guerra de acontecer. Eu tô falando isso em puro achismo, tá? Não tô dando uma aqui de... falando que isso pode acontecer ou que não pode. Mas eu acho que a questão é que eu não vejo muito uma preocupação dessas organizações de parar a guerra. Eu vejo que... porque, na verdade, a guerra gera muito dinheiro. Não só gera dinheiro, como também gera tecnologia, evolução. Então, eu acho que, inclusive, a guerra às vezes... vou falar uma coisa bem polêmica agora, mas a guerra às vezes é necessária em certos termos. Eu não sei se eu tô pulando um assunto. Atualmente, a polêmica que tá tendo é a seguinte. Porque existe uma... na convenção foi tratado que ninguém mais usaria a bomba atômica, a bomba nuclear, porque é considerado uso de força desmedida. Isso é diretamente do tratado de Genebra, que é considerado uso de força desmedida. Só que é alegado que os países têm a bomba nuclear. Inclusive, o Enéas foi muito criticado por isso. Não sei sua opinião. A gente nunca conversou sobre esse assunto. O Enéas é criticado porque o Enéas dizia que o país não vai usar, mas ele precisa ter para impor respeito, para que a voz seja ouvida. Isso eu, Hernani, acho que é uma opinião que tem sentido. Porque um país sem ter a arma, você fala com... você negocia com menos valor, vamos colocar dessa forma. Mas, ok, eu não sei sua opinião, eu já quero ouvir. Mas, além disso, então foi tratado que não pode-se usar a bomba nuclear. Só que tem uma questão que é mais delicada que essa, o Homem das Cavernas, que é o seguinte. Eu não sei se você vai lembrar disso. Na época, na Guerra Fria, foi falado assim. Bom, os Estados Unidos e a Rússia têm poder para explodir o mundo 48 vezes. Se você somar o poder bélico deles, eles são capazes de explodirem, de destruírem o mundo 48 vezes. Mas vem cá, Homem das Cavernas. Para explodir o mundo, para acabar com o mundo, você não precisa de 48 vezes. Você precisa de uma só. Ou seja, se for utilizada essa merda, se for utilizada esse poder bélico, acaba todo mundo. Todo mundo vai morrer. Então, é por isso que não se utiliza as forças nucleares, a bomba nuclear, porque senão vai morrer todo mundo. Simplesmente isso. Então, eu queria saber, primeiro, eu quero saber a sua opinião sobre um país ter bomba nuclear, se você acha certo ou errado. E outra coisa que eu quero saber, que eu queria que você desse uma aula para mim e para os ouvintes é, como é que você enxerga hoje o uso de bomba nuclear? Você acha que é um risco que está mesmo, que a gente precisa ficar preocupado? Você acha que já era? Como é que você, que entende do assunto, enxerga essa questão? Explica para mim e para os ouvintes, por favor. Bom, primeiramente, falando sobre o Enéas, o cara mais basic que já pisou aqui nesse mundo politicamente, acontece que eu concordo plenamente. A questão não é você usar, mas é você ter a defesa. É o mesmo conceito do armamento. Porque não é que você vai pegar uma arma e vai sair atirando em todos os bandidos que você vê. Mas o fato de todos os bandidos saberem que a maioria da população tem uma arma, vai fazer com que ele pense duas vezes antes de assaltar alguém. E muitas vezes ele vai optar por não assaltar. E é exatamente por isso que é importante se ter esse armamento nuclear. Porque, cara, se você não tem defesa nenhuma, qual que é a sua barganha, cara? Você vai ser apenas uma, sei lá, cara, uma putinha na guerra. Qualquer pessoa chegar lá e te domina, vão te escravizar. Você não vai ter forma de retaliar. Não estou dizendo que você vai ser o pica, que você vai ter o melhor armamento do mundo. E aí você vai conseguir derrubar todos os países que forem te enfrentar. Mas pelo menos ao ponto de você poder fazer um estrago em algum país que vier te atacar, vai fazer com que ele pense duas vezes se vale a pena o esforço de chegar em você. E a segunda pergunta, o que a gente pode esperar é que, de fato, o mundo use o pior que ele tem e em uma terceira guerra mundial, uma terceira guerra mundial, de fato, não esses memes aí que o tempo todo o pessoal fala que, ah, vai ter terceira guerra mundial, isso, aquela... Quando tiver realmente uma terceira guerra mundial, meu amigo, a gente vai saber, a gente vai sentir a água batendo na bunda, e aí a gente vai ver que não vai haver tratado de Genebra, não vai haver crimes de guerra, não vai haver porra nenhuma. Somos o único partido que tem coragem de afirmar que o Brasil precisa construir a bomba atômica. Dos 178 países do planeta, apenas cinco, vejam, apenas cinco têm o poder de monopolizar o armamento nuclear e impõem aos outros a humilhação de assinar tratados de não proliferação de armas nucleares. Mas, é preciso construir a bomba, não para jogar a bomba em ninguém, mas sim para evitar que alguém jogue a bomba aqui, no Brasil, na nossa casa, e não digam que isso não pode acontecer, porque os Estados Unidos já fizeram isso com o Japão em 1945. Se o Japão tivesse a bomba, ninguém se atreveria a ter destruído duas cidades deles, Hiroshima e Nagasaki. Esta é que é a verdade, porque é mentira dizer que o dinheiro para construir a bomba deve ser usado para educação e saúde, como está dizendo o governo. Se é assim, por que não fizeram isso até agora? Quem sabe ninguém construiu bomba no Brasil, por que deixaram as escolas, os hospitais caindo aos pedaços? Temos que construir a bomba para nós nos defendermos e sermos respeitados no cenário internacional, para podermos ser tratados como adultos. Devemos construir a bomba. A bomba atômica se insere dentro de um contexto de geopolítica moderna, em que é necessária a presença do fenômeno da dissuasão estratégica. Ter condições de fazer a bomba é o mesmo que afirmar, respeitem-nos, deixem-nos em paz, não somos mais uma colônia, queremos trilhar nosso próprio caminho. Isto é uma questão apenas de definição da soberania nacional perante o mundo. Cidadão, sou professor de medicina e estudei a vida inteira para salvar vidas, não para matar. A bomba não é para fazer a guerra, ela é a garantia da paz. Meu nome é Enéas. Bom, ô Homem das Cavernas, eu queria falar algumas coisas aqui para você que são muito importantes. Eu queria que sua atenção e a atenção dos ouvintes. A matéria vem direto aqui da Abril, super interessante. Eles compilaram alguns crimes de guerra. Eu queria os seus comentários, por favor. Vai me parando aqui e vai fazendo os seus comentários, por favor. São muito importantes. Eu queria para vocês ouvintes entenderem certinho o que é crime de guerra e o que não é. Ataque a civis. O que diz a lei? É proibido fazer ataques contra civis não engajados nas batalhas, incluindo qualquer violência sexual. Então, atacar civil, proibido. Caso de violação. Durante a guerra da Bósnia, entre 1992 e 1995, soldados servos assassinaram milhares de civis, estupraram mulheres muçulmanas e castraram rapazes. Então, aqui é um caso bárbaro que realmente impressiona. Isso tudo, na verdade, é um método para enfraquecer a moral dos soldados. Porque quem vai estar na guerra realmente são os soldados. Mas é muito mais desmoralizante você saber que a sua cidade natal, que a sua esposa foi estuprada, que a sua família foi morta, seus pais foram mortos. Opa! Assusta! Demais! Então, é um fator bem mais desmoralizante do que dominante. Porque você chegar na guerra e pensa, porra, cara, minha esposa morreu, mataram minha filha, meu filho, mataram os meus pais. O que eu vou fazer quando eu voltar para casa? Aí o cara vai lá de peito aberto, se mata e... Enfim, aí, isso aí, acho que é uma covardia grande, que não tem mais o intuito de, digamos assim, de destruir o local em si. Mas acabar a guerra, digamos, por um efeito desmoralizante. Bom, esse exemplo aqui, eu sei um pouco dele, porque eu estudei muito esse assunto aqui. Uso de crianças como combatentes. O que diz a lei é proibido recrutar ou utilizar crianças menores de 15 anos nas forças armadas ou empregá-las como combatentes. Se você ouvinte quiser entender como funciona isso, eu recomendo o documentário da Vice, que é maravilhoso, maravilhoso e triste. Chama-se Os Canibais da Libéria. Libéria é considerado o pior país do mundo para se viver. E lá, a guerra civil, eram utilizadas crianças e ali acontecia um ato de canibalismo depois que o exército vencedor ganhava, ele se alimentava do exército perdedor. Ali, as crianças eram recrutadas, cada criança ganhava uma AK-47, financiada por quem? Não sabemos, porque ali é um rolo, você não sabe quem está financiando quem. E aí, essas guerras em países africanos envolvendo crianças acontecem muito mesmo. Se você ouvinte também não quiser ir tão longe, basta você pensar que no Rio de Janeiro as crianças lá também são utilizadas naquela guerra civil. Porque o que nós vivemos no Brasil também, em certos lugares do Brasil, pode ser considerado sim guerra civil. Mas o exemplo que é usado aqui, o Homem das Cavernas, é o seguinte. Caso de violação. Na guerra civil travada desde 1983 no Sudão da África, mais de 10 mil crianças com menos de 15 anos serviram como soldados, tanto no exército do país, como nos grupos rebeldes que lutam contra o governo. Então, o Homem das Cavernas, criança com menos de 15 anos, proibido crime de guerra. O que você acha disso aí? E se você já ouviu falar sobre essas histórias? Em 1996, na Libéria tomada pela guerra, jornalistas ficaram cara a cara com uma nova geração de canibais de combate. A República Africana da Libéria ficou conhecida pelas terríveis imagens de meninos soldados espalhados pela sua capital, Monrovia. As pessoas têm uma imagem do típico menino soldado como um garoto africano com uma AK-47. Mas, na verdade, crianças são usadas como soldados hoje em aproximadamente 20 países por todo o mundo. Na Libéria, crianças de 7 anos eram forçadas a entrar nas unidades militares e cometer atrocidades inacreditáveis, incluindo o canibalismo. As vezes, comandantes forçavam as crianças a cometer atrocidades contra membros de suas próprias famílias ou da comunidade, como maneira de tornar quase impossível que aquela criança voltasse para casa. Inclusive, na Segunda Guerra, nós temos o exemplo de que, no final da guerra, a Alemanha estava devastada, os adultos já estavam esgotados e a maioria mortos, e o Hitler, então, ativou, na verdade, autorizou, né, a palavra certa, desculpa, autorizou que as crianças, a partir de 14 anos, pudessem ir para a guerra, armou elas e elas realmente foram para o fronte de batalha. Então, eu já tinha ouvido isso realmente, é uma coisa que foi discutida no Tratado de Genebra IV, na Quarta Convenção, em 1949, após a guerra, e é lamentável, né, cara, você ver pessoas, assim, crianças nessa faixa de idade, que poderiam estar brincando, desenvolvendo, digamos assim, sua personalidade, indo direto para a guerra, imagina se elas sobrevivem, voltam para casa, como é que não deve ser a mente dessas crianças depois da guerra, né, cara, se os adultos já ficam traumatizados? Ah, com certeza, nunca mais volta ao normal. Essa aqui é polêmica, eu quero também saber sua opinião. Caraca, eu tenho muita coisa para falar com você, cara, vai ser foda esse programa. Soldados rendidos, é proibido matar ou ferir militares que tenham deposto suas armas ou não estejam em condições de se defender. Outra questão que envolve isso aqui, que é polêmica, é, quando o paraquedista salta do avião, é considerado crime de guerra atirar nele. Sim, com certeza. Só que, mas, só que tem um porém, homem das cavernas e ouvintes. As pessoas alegam que você tem que atirar no paraquedista, porque se você não atirar e ele cair no chão, ele some, e aí o país vai ter um espião infiltrado. Então eles falam que tem que atirar, mas ao mesmo tempo é considerado crime de guerra não atirar no cara. Você vê como é que o negócio aqui é polêmico? Porque, como é que vai fazer? Você vai deixar o cara, mas não faz sentido isso que eu te falei? Você vai deixar um espião infiltrado no seu país? Está louco? É a mesma coisa que, tipo assim, você jogar o jogo conforme as regras é uma coisa complicada, porque, digamos que, eu vou dar um exemplo bem ruim, o exemplo não é bom, bem ruim, mas, digamos que é parecido com os policiais não poderem matar bandidos. Eles sabem que se eles atirarem primeiro, eles vão ter maiores chances de poder salvar o civil, de resolver a situação, mas eles são obrigados a esperarem que o bandido contra-ataque, e ainda assim, existem ainda, digamos assim, existem situações em que mesmo que o bandido contra-ataque, ele é obrigado a atirar no pé, fazer alguma coisa para render o bandido para que ele não o mate. Ou seja, quando você joga conforme as regras, na cartilha, na teoria, tudo parece justo. Nossa, que justiça, realmente, é assim mesmo. Mas quando você está lá no campo de batalha, quando você está realmente na situação, você vê, meu irmão, é olho por olho, o dente por dente, cara. Se você não salvar a sua vida, não vai ser o governo que vai milagrosamente mandar um anjo que vai te proteger. Não, peraí, porra, o bandido atirou, né? Peraí, você está violando a regra. Não vai sair nenhum anjo, nenhum ser sobrenatural que vai, digamos, um juiz aí sobrenatural que vai interromper o jogo porque as regras não foram cumpridas. Bom, o outro caso que foi utilizado aqui é tortura. É proibido o tratamento desumano de prisioneiros, incluindo torturas físicas ou psicológicas. Caso de violação. Isso aqui foi, eu acho que muita gente vai se lembrar. Após a vitória de coalizão liderada pelos Estados Unidos na invasão do Iraque em 2003, soldados americanos torturaram prisioneiros iraquianos na prisão de Abu Ghraib, perto de Bagdá. Isso aqui ficou famoso na época porque vazou uma foto que não poderia ter sido publicada aonde uma criança segurava uma corda com um corpo caído no chão. Essa foto vazou e rodou o mundo. Um tribunal militar do Texas condenou o soldado americano Charles Grainer pelas torturas contra prisioneiros iraquianos em Abu Ghraib. Grainer foi considerado culpado por ter liderado as violações e torturas contra os presos. Argeniro Ferreira. Os dez jurados do tribunal militar só precisaram de cinco horas para considerar o cabo Charles Grainer Jr., de 36 anos, culpado nas dez acusações, pelas quais a pena pode ser 17 anos e meio de prisão. Mas numa delas, a de uso de força capaz de produzir a morte, reduziram para a acusação menos grave de assalto. Nos argumentos finais, o promotor, capitão do exército, disse que Grainer é um sádico que tinha prazer em ver o sofrimento dos presos. Ao exibir a foto célebre do acusado à frente da pirâmide de iraquianos nus, afirmou, Isso não pode ser o cartaz de recrutamento do exército americano. Este homem foi o instigador do que houve em Abu Ghraib. Mas o advogado de defesa Guy Womack disse ao júri militar em Fort Hood, Texas, que Grainer, ex-guarda de prisão, fez o que lhe mandaram. O governo quer que um cabo das pessoas de nível mais baixo ali fique com a culpa por aquilo. E ninguém da cadeia de comando veio aqui contestar qualquer dos depoimentos. Os abusos de Abu Ghraib foram relatados em detalhes. O promotor atribuiu tudo ao humor sexualmente depravado de Grainer. Ele o fazia por esporte, pra rir. Até enviou fotos por e-mail pra casa. O advogado Womack disse que agentes da inteligência militar versados em técnicas de interrogatório pressionavam Grainer e outros soldados pra agir daquela forma e obtinham informações graças aos abusos. De Nova Iorque, a Gemiro Ferreira para a Globo News. Com questão de tortura, o que você pode comentar, o homem das cavernas? E se você se lembra dessa ocasião de 2003 aonde foi descoberto que os soldados americanos estavam fazendo torturas? Então, eu confesso que essa notícia é nova pra mim, mas de tortura eu lembro bastante da Segunda Guerra Mundial. Inclusive o famoso soro da verdade, que era muito usado, era uma droga que se usava pra deixar as pessoas em um estado bastante alterado e diversas torturas aí, desculpa, que você tem ao longo da história pra que você possa pegar informações do inimigo, né? Você pega o prisioneiro e que você tem que saber quantos homens são, onde eles vão atacar, se você precisa dessas informações aí, porque a tortura é o método aí que o pessoal costuma usar pra retirar informações, apesar de ser um crime de guerra e que o prisioneiro, na verdade, segundo a Convenção de Ginebra, tem que ser tratado com humanidade, tratado com respeito, parará, com medicamentos, parará. É um caso complicado, porque eu acho que uma guerra, uma guerra, uma guerra mesmo, a única coisa que tem que ser frisada é não ataque os civis que estão fora do campo de batalha. Depois, assim, se você tá na guerra, cara, infelizmente, você não tem o que fazer, cara. Você vai pegar um prisioneiro, você tá perdendo a guerra, você vai pegar um prisioneiro, você vai tratar ele com carinho, com cuidado, e aí você perde uma oportunidade. Você pega um comandante, um cara com uma patente alta, porra, você não vai investigar ele, você não vai torturar ele pra saber quantos homens são, que tipo de armamento eles estão usando, quantas bombas nucleares eles têm. Peraí, né, cara? É uma coisa bem ingênua de se pensar, porque são essas coisas que realmente ganham a guerra. Às vezes, a gente pensa que o número de homens ganham a guerra, mas a estratégia é fundamental. Se você tem uma boa estratégia, cara, então você pode flanquear, pode usar uma tática estratégica pra derrubar exércitos inteiros, cara. Bom, com relação a armas químicas, é proibido usar gás tóxico, outros tipos de armas químicas, armamentos capazes de causar ferimentos desumanos. Inclusive, eu já queria te perguntar uma coisa, o napalme é proibido. Napalme é pra fazer queimadura química. Mas agora eles não estão incentivando o povo? Eu realmente não sei, eu queria que você me explicasse. Eles não estão incentivando agora que o povo russo, desculpa, que o povo ucraniano faça coquetel molotov? A queimadura de fogo pode? Porque o napalme é crime de guerra. Mas e a queimadura por fogo? Essa é permitida? Ou isso tá sendo mais um crime de guerra agora cometido pela Ucrânia? Porque isso aí não ficou muito claro pra mim. O que é considerado arma química e o que é proibido ou não? Eu acredito que se for um coquetel molotov com combustível normal, sem ser o napalme em si, eu acho que não é. Posso estar falando besteira, mas eu acho que não é um crime de guerra. A não ser que exista uma lei bem específica sobre isso. Mas o napalme é um caso à parte porque ele realmente faz um estrago gigantesco. O nível inflamável dele, ele queima em grande escala, ele percorre, digamos assim, se for jogado em um campo onde tem vegetação, ele sai comendo tudo. É realmente uma mistura muito potente que, digamos assim, é uma espécie de trapaça. Quem tem o napalme jogar em um exército realmente é bem desgastante para o exército. Se não matar, vai causar um dano muito grande. Mas o coquetel molotov, eu acho que ele normal, digamos assim, com a receita tradicional dele, eu acredito que não seja um crime de guerra. Até porque o coquetel molotov, ele é usado, inclusive até, eu já vi, ser usado em manifestações. Se fosse de fato um crime de guerra, por exemplo, no Brasil, você provavelmente deve falar disso, mas no Brasil, o único crime que é passível de pena de morte é o crime de guerra. E a gente já viu aí pessoas em manifestações usando o coquetel molotov. Se fosse esse o caso, eu acho que teríamos aí civis sendo condenados à morte por usar o coquetel molotov em manifestações. A pena de morte no Brasil, ela existe da seguinte forma. É instaurado estado de guerra. Instaurou guerra. Um exemplo, um exemplo claro assim, se o Brasil se envolvesse nessa guerra da Ucrânia e Rússia, ok? Aí envolveu. Os crimes, o que pode gerar pena de morte no Brasil? Esse é um assunto super interessante e pouco falado. Pegar armas contra o Brasil, ou seja, você ajudar o inimigo. covardia, que é debandar da luta, ou seja, fugir do alistamento. Inclusive, tem ouvinte que está falando aí, tem ouvinte que estava falando assim, eu vou fugir para não servir. É pena de morte, ouvinte. Você está fugindo. É rebelar, sim, rebelar ou incitar desobediência, desertar ou abandonar posto. E aí depois, aí vem o que você falou, que é praticar genocídio, praticar crime, extorsão, e extorsão em zona de operação militar. Então, esses são os crimes passíveis de pena de morte no Brasil. Esse é um tema super interessante que então a pena de morte no Brasil existe em situação muito específica e é por fuzilamento. Cara, que eu fico puto com isso é que o bandido faz coisa muito pior e não tem a porra da pena de morte, né, cara? Aí numa guerra é que a gente vai ter pena de morte no país e ainda pena de morte contra os nossos soldados, contra o nosso povo, cara. Pessoas que realmente se alistaram que foram pra guerra, deixaram aí parentes pra defender a porra da nação que supostamente eles seriam super patriotas que iriam proteger o povo, mas no fim das contas se eles sairiam um pouquinho da linha é eles que se ferram. Não é o bandido aí que tá matando o cidadão de bem todos os dias, cara. Isso deixa muito puto. Concordo. Bom, tá acabando já aqui. os últimos aqui que são ataque à missão de paz que é proibido atacar pessoal ou unidades participando de missões de paz ou assistência humanitária. Então aí um caso aqui desde 1978 mais de 70 pessoas de missões da ONU pra manutenção de paz foram mortos na guerra civil no Líbano e o outro que dá o exemplo aqui é o ataque a instituições. É proibido atacar igreja edifício de culto religioso monumento histórico ó, recentemente aí não sei se você viu a notícia o é bem que foi é esse pessoal lá do Oriente Médio lá destruiu relíquias milenares que são era importantíssimo era um patrimônio histórico ali narrava histórias eles quebraram tudo isso é crime de guerra grave O grupo Estado Islâmico divulgou um vídeo nesta quinta-feira em que se pode ver combatentes na cidade de Mossul no Iraque destruindo antigas estátuas que eles consideram proibidas pela fé muçulmana com marretas eles quebram os objetos milenares no museu da cidade nada escapa a fúria dos extremistas quando não conseguem destruir usam furadeiras os jihadistas afirmam no vídeo que as estátuas eram ídolos para as pessoas de tempos antigos que os adoravam em vez de adorar Deus os especialistas acreditam que entre os objetos destruídos há peças originais e fragmentos reconstruídos parte de coleções da arte assíria criada vários séculos antes de Cristo os assírios formam uma antiga comunidade cristã mas cuja presença na Síria é recente em função dos massacres que sofreram no Iraque a comunidade faz parte das muitas que formam um mosaico de cristãos do Oriente e se destaca como sendo descendente do antigo império assírio estabelecido na Mesopotâmia muito antes do cristianismo e do Islã hospital entre outros com doentes e feridos então Homem das Cavernas esses dois últimos aqui o que você pode comentar atacar a missão de paz e ataque a instituições atacar a missão de paz eu vejo por exemplo uma coisa que aconteceu depois do final é que a Alemanha começou a fazer um exército escondido porque o tratado de paz ele também digamos ele regulamenta quanto que você vai ter de exército no seu país se você aumenta o seu exército de forma escondida começa a fazer várias bombas atômicas aí vai fazendo vai escondendo não vai falando pra ninguém isso aí é um crime de guerra porque já é visto como um atentado a paz porque se você se arma demais mais do que o normal a impressão aqui dá é que você está se preparando pra algum ataque e isso é visto como um crime de guerra atacar monumentos históricos também é outra covardia porque são coisas irreparáveis são coisas que você nunca mais vai ter como recuperar é a história é um pedaço lá do seu país um pedaço da da história do seu país em si por exemplo se atacassem aqui o Cristo Redentor talvez alguns cariocas até ficassem felizes mas a maioria nunca mais iria ver o Rio da mesma forma então realmente é complicado você você ter digamos assim a história do seu país perdida e sobre o atentado a paz é mais ou menos isso que eu acredito se você está procurando ter mais exército do que outras nações muito provavelmente é porque você não está com boas intenções o ideal é que você tenha como se defender mas não queira atacar primeiro para trazer a guerra e acabar com os tratados de paz o conselho de segurança da ONU condenou nos termos mais enérgicos por unanimidade o ataque a um comboio das Nações Unidas que deixou 12 mortos no Sudão do Sul o órgão pediu que o governo local investigue o crime rapidamente e leve os responsáveis à justiça 5 capacetes azuis indianos dois funcionários da missão de paz no país e 5 civis contratados pela organização morreram na emboscada a ação terça-feira foi na cidade de Gumuruk no turbulento estado de Jonglei o ataque foi atribuído a homens ligados ao rebelde David Yau-Yau um ex-professor de teologia ele é acusado pelo Sudão do Sul independente desde julho de 2011 de atuar como agente do Sudão queria fazer um último comentário com você questão de não atacar a igreja muito é questionado que o problema é que você dá isenção para a igreja você não ataca não bombardeia as igrejas só que e quando a igreja está fazendo coluio junto com os soldados e está ali fazendo uma proteção dos soldados como é que faz nesse caso aí porque aí fica numa situação também que é delicada você concorda? muito delicada eu acho que na verdade nesse caso a igreja não deveria estar se metendo nessas questões políticas porque é foda é delicado você pensar porque vamos supor que sei lá você tem uma uma igreja lá e aí a maioria lá dos dos fiéis são daquela igreja mas também foram convocados no alistamento militar aí o padre às vezes conhece uma um soldado conhece desde criança sair vamos proteger você tal vamos no caso você falou Hernani que a igreja estaria conspirando também para a guerra ou você está só protegendo os soldados em si era isso que você falou só para eu entender não mas aí aí é uma questão delicada porque como é que nós vamos separar o que é conspiração e o que é proteção por exemplo vamos colocar aqui se o padre vai lá e coloca os soldados para dentro da igreja e aí ele não está conspirando também como é que nós vamos fazer sim é de fato é eu acho que de fato é difícil é difícil você vê como é que é é uma questão difícil eu trouxe esse assunto eu pedi sua ajuda porque eu sabia que isso aqui é um assunto super delicado isso aqui é um assunto difícil de debater como é que você vai culpar o homem das camadas como é que você vai culpar o padre a intenção do padre quem é ensinado o cristianismo não é o amor é o próximo como é que você vai condenar ele por ter enfiado o soldado lá dentro da igreja mas ao mesmo tempo se você está atacando um país como é que você vai tolerar que um grupo de soldados de não sei de pessoas da guerra estão lá dentro aí você fica numa situação muito delicada cara é um assunto que é complicado de falar eu acho que vai bombardear tudo pois é cara isso aqui é foda eu acho que na verdade a igreja tem que assim de forma bem digamos assim a contra gosto se isentar dessas questões da guerra infelizmente ou até mesmo deixar a igreja vazia sei lá a igreja o padre não fica na igreja vai pra casa de algum fiel aí deixa a igreja totalmente vazia porque caso os soldados entrem na igreja e bombardearem a igreja só o que vai ser destruído vai ser a estrutura física e depois os fiéis reconstroem a igreja isso é uma coisa até um pouco mais fácil de se resolver do que matar diversas pessoas inocentes por exemplo está acontecendo uma missa e aí os soldados entram durante a missa e aí diversas pessoas crianças e idosos são mortos no ataque de força inocentes são mortos na hora do ataque não sei complicado mesmo essa questão é muito delicada se os ouvintes querem comentar sempre interessante bom homem das cavernas vamos lá eu pedi por favor pra você contar pra registrar alguns casos emblemáticos envolvendo crimes de guerra e que ilustram bastante depois eu quero falar por favor eu sei que o seu tempo é corrido mas eu queria falar também sobre o crime de guerra que está sendo acusado a Rússia que eu já vou falar está reservado aqui pra mim mas antes vamos passar por crimes de guerra que chocaram a humanidade por favor quais que você pode contar assim que são emblemáticos pra gente entender por favor bom eu acho que o o mais emblemático pra mim o que eu separei aqui foi o estupro de Nankin né quando a guerra sino-japonesa que é a guerra contra a China a guerra da China e do Japão que houve um massacre gigantesco de mais de 260 mil pessoas morreram que a história é que o o Japão vai chegar na China e ataca a cidade totalmente fragilizada a cidade não não estava com com preparo pra poder realmente enfrentar o massacre durou 6 semanas começou quando japoneses chegaram em Nankin que era a capital chinesa na época e mulheres foram estupradas cerca de 20 mil mulheres meninas de 10 anos a China estava na guerra desde 1926 entre os nacionalistas e os comunistas liderados até na época pelo Mao Tse Tung o nosso famoso Mao Tse Tung e por estar bastante enfraquecido ela até era um pouco controlada por potências estrangeiras na época quando o Japão dominava a Manchúria e avançou pelo território chinês e aí ele chegou então em Nankin e aí começou a matar de forma sangrenta e estuprar e foi uma coisa assim realmente impactante Hernani porque não se teve misericórdia dos civis foi uma coisa realmente para desmoralizar como a gente já tinha comentado aí que foi uma jogada para desmoralizar o exército chinês para que eles ficassem sem chão para continuar a guerra então o Japão cercou a capital em 5 de dezembro o general Tang Chengzi comandante das tropas chinesas de Nankin recrutou 100 mil soldados na cidade para tentar conter o avanço nipônico mas aí após violentos embates os japoneses derrubaram as defesas na capital em 8 dias de luta o general japonês Asaka Yasuhiko ordenou a execução de todos os prisioneiros de guerra que é o que a gente tinha comentado como crimes de guerra que os direitos civis dois prisioneiros deveriam ter sido honrados mas na verdade eles foram totalmente torturados foram enforcados foram fuzilados massacraram também os civis como já disse na rua em plena cidade na praça da cidade todos eles foram sem necessidade exatamente foi uma coisa realmente bem pesada aí os japoneses até conduziram uma cratera lá numa pedreira enfileiraram todos eles e abriram fogo e aí eles caíram nessa cratera muitos ainda vivos e os soldados procuraram os sobreviventes para executá-los um a um hoje o local existe até um memorial em homenagem as vítimas do massacre e basicamente foi isso uma das histórias mais pesadas de crimes de guerra que o japão tenta esquecer mas de fato eles não eles não digamos assim não deixamos esquecer porque foi uma das coisas mais pesadas aí que se teve além desse caso qual outro que você pode mencionar por favor eu tinha separado um aqui sobre o crime da guerra dos aliados que foram os aliados da segunda guerra mundial que mataram diversos civis ao final da guerra mundial aconteceram vários julgamentos pelo crime de guerra sendo o mais famoso deles o julgamento de Nuremberg e de Tóquio que o julgamento de Nuremberg é justamente aquele aquele julgamento que mais condenou a Alemanha foi uma série de tribunais militares organizados pelos aliados depois da segunda guerra mundial foram 24 processos contra a Alemanha que aconteceram lá em Nuremberg em 20 de novembro de 1945 o tribunal internacional de Nuremberg foi instalado pouco depois do fim da segunda guerra guerra mundial com nazistas de alta patente no banco dos réus entre eles estava Hermann Göring um dos nomes mais próximos de Hitler organizado pelos aliados Estados Unidos França Reino Unido e União Soviética foi o primeiro tribunal internacional da história e serviu de base para a criação do Tribunal Penal Internacional em Haia que julga crimes de genocídio e contra a humanidade na primeira fase do julgamento que durou quase um ano 12 dos acusados foram condenados à morte 7 receberam sentenças de prisão e 3 foram absolvidos críticos na Alemanha alegavam que este era um tribunal de vitoriosos na tentativa de desqualificar os julgamentos Hoje a Alemanha se esforça para manter viva a memória das atrocidades nazistas Na atualidade agora a gente tem a situação da Rússia que está cometendo atos de guerra crimes de guerra está sendo acusado que a Rússia está usando bombas de vácuo O que é bomba de vácuo? É um míssel disparado que explode quilômetros no ar liberando bombas menores que detonam uma a uma quando caem no solo essa informação é da CNN Brasil Então a bomba de vácuo é considerada crime de guerra Por que está sendo falado que a Rússia cometeu esse crime de guerra o homem das cavernas? Que disse que o que está sendo afirmado é que viram caminhões carregando essas bombas Então que supostamente elas teriam sido usadas ou não E esse é um dos crimes de guerra O outro é que está sendo acusado que eles estão atacando civis porque tem registros em câmera é importante você lembrar homem das cavernas que agora tem celular qualquer um grava as coisas erradas Isso aí vai ser um grande diferencial agora porque tem um pessoal gravando provando que eles estão que é míssel chegando em lugar residencial Essa é outra coisa que eu quero falar com você E está sendo falado que por parte da Ucrânia está sendo cometido crime de guerra que eles estão forçando eles estão proibindo homens de sair do país para forçar eles a lutarem mesmo sem eles quererem porque você está obrigando a população a lutar uma guerra o que também é uma coisa que é um momento reflexivo porque é sempre assim os poderosos fazem as cagadas e querem colocar o povo os coitadinhos para lutar que é uma sacanagem mesmo é uma luta que eles botam os coitados para brigar e por causa de interesse deles mas aí já é um outro debate até muito filosófico o momento aqui não seria oportuno por favor o homem das cavernas comenta sobre os crimes de guerra que estão sendo cometidos e o que você já observou e dá um panorama para a gente por favor do que você está vendo aí cara primeiro é isso que você comentou agora que foram as bombas de vácuo em 4 de março por volta das 2 horas durante uma patrulha de guardas no território adjacente à usina nuclear de Zaporizim uma patrulha móvel da guarda nacional foi atacada por um grupo de sabotagem ucraniano para provocar um incêndio no edifício foi aberto fogo com forte ataque com armas leves contra os soldados da guarda nacional russa e a partir das janelas de vários andares de um complexo de treinamento localizado fora da central elétrica essa usina Zaporizia desculpa que o meu ucranês aí é muito ruim ela foi atacada e um comentário engraçado digamos assim que falaram aí é que a Rússia culpou a Ucrânia por provocarem eles dizemos que eles fizeram uma provocação monstruosa e por isso eles mereceram que fosse que fosse bombardeada essa usina e por causa disso é que se está dizendo que o Putin cometeu esse crime de guerra porque ele não poderia bombardear uma usina nuclear que atacou realmente vários civis também e eu acredito que isso pode ser um estopim para que as coisas fiquem bem mais complicadas do que são é que se por acaso a ONU e outras organizações aí entrarem realmente nessa briga talvez a gente possa ter outras nações aí ajudando a Rússia ou ajudando a Ucrânia e pode ser realmente que seja uma guerra aí bem bem complicada aí chegando de forma iminente meu panorama é esse que eu acho que as coisas ainda estão um pouco cedo para a gente cravar o martelo mas a gente tem que se preparar para que as coisas possam realmente ficar ruins daqui a alguns meses eu acho que essa história ainda não acabou agora uma notícia muito muito grave autoridades denunciam que a Rússia usou uma bomba a vácuo chamada pai de todas as bombas esse tipo de arma é uma das mais mortais que existem ela usa o ar para deixar a explosão ainda mais forte quando cai gera uma onda de calor que pode chegar a 3 mil graus e atingir um raio de 150 quilômetros ela é capaz de destruir até mesmo abrigos antibombas e os efeitos em quem é atingido mesmo a distância podem ser silenciosos e mortais o uso da bomba é proibido pelo acordo de genebra e é considerado um crime de guerra os responsáveis podem ser julgados em alguns casos condenados até a morte William Oliveira uma denúncia muito séria eu achei o posicionamento do Joe Biden muito neutro muito morno e o que eu acredito que mostra um pouco da hipocrisia ele falou que parece que a Rússia está mirando propositalmente nas áreas nas partes civis mas que ainda está sendo que ele ainda está esperando um posicionamento sobre isso pô mas se já tem vídeo se cara se nós recebemos vídeos em Telegram e WhatsApp mostrando o pessoal lá sofrendo bombardeamento ninguém faz nada ele está sendo omisso nisso aí outra coisa que está sendo falado que está sendo muita hipocrisia porque em outras áreas do mundo são cometidos crimes de guerra direto e ninguém faz nada e agora as pessoas só estão segundo os críticos as pessoas só estão prestando atenção nos crimes de guerra que estão sendo cometidos porque a Ucrânia está em alta mas que se você observar há quanto tempo está tendo guerra com essa questão da Palestina quanto tempo está tendo guerra na África mas as pessoas simplesmente não se importam tem um pouco você vê como é que esse assunto de crime de guerra tem hipocrisia envolvida é um assunto que é muita hipocrisia também não tem? Sim com relação ao Biden eu acho que ele está só querendo manter os Estados Unidos em momento de paz ele não quer se meter nessa guerra e não quer se meter nessa palhaçada porque na verdade esquerdista é tudo covarde nenhum deles quer pagar de nacionalista ele só quer que o país funcione da melhor forma possível para que ele possa se reeleger e realmente é muita hipocrisia também pensar que um lado ou outro está errado a gente não sabe até que ponto a Ucrânia porque uma coisa interessante uma coisa que eu li que eu achei muito engraçado até engraçado modo de dizer mas que tem diversos ucranianos comemorando essa invasão aí da Rússia porque eles querem voltar eles querem se unir novamente à Rússia então todos esses ataques aí que acontecem a gente não pode colocar digamos assim um lado certo ou mais certo ou mais errado eu acho que numa guerra todos eles vão errar não importa o quão certinho você queira ser o quanto você siga lá a convenção de Genebra mas é uma coisa muito mais cultural que talvez a gente aqui brasileiro fazendo uma análise olhando por fora a gente não entenda o quão complexo isso possa ser lá para os ucranianos e os russos quantos ucranianos querem voltar eu acho até que poderia pensar assim se a gente se por acaso uma coisa bem utópica que eu vou falar uma coisa bem utópica mas já pensou se Portugal quisesse colonizar novamente o Brasil e quisesse trazer todo o Brasil para digamos assim para a economia portuguesa quantos brasileiros aí que adoram o regime digamos monárquico eu estou falando uma coisa assim que trouxesse de volta a monarquia e aí nós tivéssemos a família real novamente aí governando o Brasil por Leandro Bragança isso exatamente quantos não comemorariam eu acho que é complicado fazer essa análise e esperar também atitudes de outras nações pode até ser um pouco de digamos desinformação da nossa parte porque a gente não sabe o que realmente acontece historicamente com eles o que a população de fato quer bom com relação ao posicionamento dos países de ficarem neutros nessa situação está sendo acusado inclusive você deve ter ouvido isso que acusaram o Bolsonaro de estar sendo omisso com os crimes de guerra cometidos da Rússia que estão dizendo que os países deveriam defender a Rússia então aí caraca olha para você ver como é que esse assunto é delicado ao mesmo tempo que estão sendo cometidos crimes de guerra mas como é que um país vai entrar contra a Rússia você entende que é uma situação delicada como é que vai fazer e aí ah cara graças a Deus não tem que se meter não o negócio de entrar em guerra você está maluco a economia já está uma merda o nego aí fica reclamando que a gasolina está 7 reais que o gasto está 120 que a carne está cara meu amigo se a gente está em uma guerra você vai ver o que é merda acontecendo no país os caras tem que parar de querer se meter nesses assuntos internacionais e deixar que a gente tente sobreviver o máximo que a gente puder se o Brasil compra essa briga aí aí você aí que você tem os seus 18 e 20 e poucos anos vocês vão ser os primeiros a ir para a guerra e a geração de 18 20 anos essa geração de agora é só a geração tiktok essas porra não aguentam um minuto do campo de batalha como é que vai mandar essas porra para uma guerra cara mas ao mesmo tempo você admite que você e outras pessoas também estão sendo omissos com o crime de guerra você admite isso vamos admitir pelo menos sim claro mas eu acho que não cabe a nós eu acho que cabe mais ao órgão que supostamente quer regularizar tudo isso as convenções de Genebra a ONU tem que avaliar isso aí agora se convocar o Brasil para essa guerra cara é complicado eu acho que a gente tem que esperar que as coisas melhorem que sei lá que com o tempo haja um desgaste nessa guerra e talvez a Rússia nossa eu acho que muito difícil a Rússia largar o osso mas eu acho que por hora talvez não esteja tão crítico para a gente se meter no momento eu sei que é complicado falar isso e realmente é uma omissão dos países aliados mas bicho a gente está vivendo uma das piores crises que a gente já viveu e para você ter ideia no meu emprego já está tendo uma demissão em massa várias pessoas estão saindo está complicado as empresas então uma guerra ia ser desastroso eu concordo com você eu estou 100% a favor eu só quero que a gente deixe registrado que existe uma omissão pessoas ali estão morrendo de forma civis estão morrendo ali de forma injusta e não tem o que a gente fazer eu acho que é esse o ponto não tem o que ser feito não tem o que ser feito o que a gente vai fazer quando chega uma pessoa para você por exemplo e cobra mas e aí vamos fazer o que nós vamos fazer não sei não tem lá o MBR que mandou o povo lá fazer o coquetel molotov que teve a polêmica agora mas e aí será que ajudou alguma coisa você acha que resolve alguma coisa eu acho que vamos fazer o que é olha que programa sombrio é muito sombrio bom o Homem das Cavernas então agora para a gente caminhar para o final eu quero deixar a indicação para todos os ouvintes um filme chamado Hotel Ruanda que descreve a guerra civil que um um gerente de hotel conseguiu salvar mil e duzentas pessoas de um genocídio de oitocentas mil pessoas porque ele colocou essas pessoas dentro do hotel e era crime de guerra atacar um hotel e aí ele colocou todo mundo para dentro e o resto foi bombardeado e eles conseguiram sobreviver é uma história que inclusive ele foi acusado agora recentemente ele foi acusado como terrorista por ter protegido essas pessoas mais um assunto que é super interessante olha para você ver como é que desdobre outras coisas olha só para você ver homem das cavernas pode ser considerado terrorismo sim ou não porque ele protegeu pessoas e aí não é um ato terrorista você não está protegendo o grupo terrorista sim ou não não sei existem coisas que moralmente são problemáticas mas praticamente são a solução por exemplo eu acho que o discurso da moral mais estranho é salvar uma pessoa para salvar milhões eu prontamente salvaria milhões em prol de uma pessoa mas tem gente que acha que isso é é uma coisa inaceitável é o dilema do bonde você salvaria um familiar seu em troca de matar cinco pessoas que vão morrer você pararia o bonde para salvar a sua esposa ou a sua mãe em troca de matar cinco pessoas que estão trabalhando na construção do bonde realmente são coisas que a gente pensa de forma bastante complicada mas no fim das contas a gente sempre vai tomar a atitude emocional eu acho na hora que vai acontecer a gente vai salvar o nosso familiar e se a gente estiver lutando por nossa nação a gente vai priorizar sim as pessoas do nosso país e foda-se foda-se a Ucrânia foda-se a Rússia foda-se todos esses outros países você sempre vai prezar pelo aquilo que você conhece porque o que você não conhece você não vai ligar você conhece o seu país você conhece o seu povo sua gente você não vai se importar com aquela ucraniana lá só porque ela é bonitinha você encontrou ela no Tinder você não vai pensar nela só por causa que digamos assim que você acabou de conhecê-la você vai sempre priorizar aquilo que tá mais perto da sua vida da sua vida normal eu acho que eu me expressei mal no final mas tudo bem vamos lá bom pra gente encerrar por favor homem das cavernas o que a gente pode esperar dessa guerra se você acha que inclusive tem gente dizendo que agora com o banimento da Rússia do sistema SWIFT dizem que supostamente a Rússia não tem não tem muito não tem como se manter por muito tempo mas do outro lado dizem que eles tem amparo porque a China é aliada o que a gente pode esperar dessa guerra e com relação aos crimes de guerra se você acha que vão acontecer ainda muitas barbaridades ou se você acha que o que já tinha que acontecer já aconteceu o que esperar daqui pra frente eu ainda acho que vai acontecer algumas coisas sim cara acho que isso não acaba agora até porque esse bombardeio que a gente falou dessa usina nuclear é uma coisa recente cara foi uma coisa do dia 4 de março ou seja há 2, 3 dias atrás tinha gente falando que a guerra já tinha acabado que agora ia ser resolvido ia ser bola pra frente mas não aí teve esse bombardeio na usina nuclear então acredito que outras coisas também ainda vão acontecer e vai ser complicado você vê que até porque o pessoal fala bastante que a Rússia ela precisa de um governante que não volte atrás com sua palavra que ele seja firme e se o Putin comprou essa guerra é porque ele tem que ir até o final porque se ele não for até o final ele vai demonstrar fraqueza então eu acho que as coisas não vão ficar digamos assim não vai não vai ficar muito manso não agora mas vai demorar um tempinho ainda pra isso se ajeitar pra isso pra essa essa onda passar aí é isso aí ouvintes é isso aí homem das cavernas falou na boca do crime mê o tudo é isso aí Amém.